Olá, pessoal! Eu sou a Loiane e no vídeo de hoje nós vamos iniciar uma série para poder aprender as novidades do que nós chamamos de Angular moderno. O Angular acabou introduzindo muitas novidades aí desde a versão 14, incluindo uma nova logo, olha que logo linda, nova documentação também, que agora é o Angular.dev no lugar de Angular.io e agora que nós já temos algumas coisas novas já fazendo parte do Angular, eu quero trazer aí uma série onde nós vamos revisar quais são essas novidades. É claro que a gente vai ver isso tudo na prática e nós vamos aprender todos esses conceitos baseados em uma aplicação de exemplo. Nós não vamos construir essa aplicação do zero, porém, nós vamos transformar essa aplicação do que nós chamamos de código clássico, que para quem fez o curso de Angular aqui do canal ou para quem acompanhou aí o início das aulas do curso de Spring com o Angular, aquele código é o código que a gente chama de Angular clássico. E desde a versão 14 tem coisas novas sendo adicionadas aí, que nós chamamos de Angular moderno. O que que exatamente seria esse Angular moderno? Seria o Standalone Components e a API Standalone também, ou seja, hoje a gente não precisa mais de módulos, então módulos se tornaram opcionais. Isso foi introduzido na versão 14 do Angular e estabilizado na versão 15, tanto que hoje se você criar projetos novos com o Angular nem tem mais módulos. Tem também os formulários tipados, que foi introduzido na versão 14. Signals, que é uma novidade aí super em alta, que é adicionar a reatividade no Angular, que até então a gente fazia isso através do RxJS, através dos Observables. Isso foi introduzido na versão 16, teve novidade na versão 17, e também agora está bem estabilizado aí na versão 18. A validação de input, que é uma coisa que estava faltando no Angular aí, que foi introduzido na versão 16, e o novo controle de flow, que é o ngif, o ngfor, que a gente já estava utilizando nos nossos templates, e isso foi introduzido também a partir da versão 17 aí, e também tem novidade na versão 18. Então, a gente vai ver tudo isso, e a gente vai também transformar esse código que nós temos. Deixa eu vir aqui para o código fonte. Esse código que nós temos aqui, que é um código clássico, nós vamos transformar isso também no código moderno. E isso vai possibilitar que a gente atinja dois objetivos. O primeiro objetivo é, se você tem alguma aplicação em produção que está rodando aí com o Angular clássico, você não precisa reescrever a sua aplicação do zero. Então, a gente vai aprender como é que a gente vai transformar esse código clássico em código moderno. E o segundo objetivo é a gente aprender o que são essas funcionalidades, para caso você esteja criando aí projetos novos, você já poder utilizar. E também existem aí diversos exemplos e vários materiais de aprendizado na internet. Então, caso você pegue algum material que esteja utilizando aí um código mais clássico, você também consiga traduzir esse código para um código mais moderno. Antes da gente começar, eu vou passar para vocês também o código fonte. A gente está no meu GitHub, que é o github.com.loiane.modern-angular, de Angular moderno. E vocês podem conferir aqui também todos os detalhes. E antes da gente passar para a prática, eu quero mostrar para vocês um pouquinho da aplicação. A gente vai tentar fazer um depara da tela com o código, para depois a gente começar na prática. Para essa aula, a gente vai transformar esse código para stand-alone components, ou seja, a gente vai se livrar de todos os módulos que a gente tem na nossa aplicação. Então, como é que a nossa aplicação funciona? Se a gente acessa aqui o nosso localhost barra 4200, a gente vem aqui para o roteamento padrão, que é o de barra produtos. A gente tem essa lista de produtos. Cada produto aqui tem o nome do produto, o preço e um botão de adicionar no carrinho. Então, a gente pode adicionar no carrinho, clicar aqui. Nós temos aqui em cima também, no canto direito superior da tela, esse ícone de carrinho, onde nós também temos aqui um indicativo de quantos itens nós temos no carrinho. Eu posso adicionar cafés diferentes. E se eu quiser mais de um café, eu posso clicar mais vezes no botão de café também. Vindo aqui para o carrinho, se a gente clicar nesse botão de carrinho, nós temos a página aqui, onde nós temos dois elementos. O primeiro elemento é essa lista de itens do carrinho, onde nós temos a imagem do café, o nome do café com a descrição, esse drop-down aqui, esse select com a quantidade de cafés, o preço unitário e também o total. E aqui no lado direito, nós temos o total do carrinho, primeiro com o subtotal, que seria apenas a soma de todos os totais aqui, com as taxas, os impostos, e é claro, o total, que seria o subtotal, mais os impostos. O botão de checkout não faz nada, está aqui apenas para decoração. Quando a gente exclui, clica aqui nesse botão de excluir, nós estamos atualizando o carrinho e a gente também pode modificar a quantidade aqui nesse drop-down. Então, se eu quero três cafés no lugar de dois, automaticamente vai recalcular o total aqui desse primeiro café e também vai atualizar o carrinho. Então, isso tudo aqui é feito com RxJS e a gente vai aprender em uma aula futura como fazer isso tudo aqui com Signals. Nós também temos esse botão de mais aqui, onde nós temos esse formulário. E esse é o formulário para a gente poder criar cafés novos, que também tem as validações, que é onde nós vamos ver toda a parte de formulários tipados. Com essa visão aqui da aplicação feita, vamos voltar para o código fonte, só para a gente conseguir fazer um depara antes da gente começar a realmente modificar a aplicação. Começado o início, nós temos aqui o app.module, que é o ponto de entrada aqui de toda a aplicação do Angular, onde nós temos o app.component, que é o componente principal. Nós estamos fazendo o bootstrap aqui do app.component. E também temos aqui os importes do módulo, do animations módulo e os providers também. Esse código já está rodando na versão 18 do Angular, que é a versão mais atual no momento que eu estou gravando esse vídeo. Porém, você pode seguir esse espaço se você estiver na versão 15 do Angular, 16, 17, 18, 19, 20, enfim. E aqui eu não tenho nada terceiro, é apenas o Angular com o Angular Material mesmo. E aqui nós temos ainda o zone.js, que a gente também vai remover ele no futuro. E o rx.js, além das bibliotecas de desenvolvimento aqui, para testes, TypeScript, etc. Então, nós temos aqui o app.module. Nós temos o primeiro componente, que apenas tem o header, o cabeçalho e o router.outlet. Então, se a gente voltar aqui na aplicação, deixa eu fazer um refresh aqui do zero. Nós temos aqui o cabeçalho, que é essa parte aqui meio azul e esverdeada. E o router.outlet está mostrando a página, que seria a lista de produtos, ou carrinho, ou formulário para criar produtos. Então, nós temos três roteamentos principais. Nós também temos o app.route.modules. Então, aqui o padrão vai para produtos, o produtos ou carrinho. E dentro do products.modules, se a gente for ver aqui depois, nós temos o formulário ou a lista de produtos. E a gente está fazendo também aqui o lazy loading dos módulos. Além disso, nós temos o módulo compartilhado. Esse módulo compartilhado, nós temos aqui alguns utilitários do formulário, que é para fazer validação. A gente já viu tudo isso lá no curso de Angular também e no curso de Spring com o Angular. Então, são apenas funções reutilizáveis. Nós também temos o cabeçalho. Então, o cabeçalho é apenas um tubar com o botão de adicionar, o botão do carrinho e o nome da aplicação. E esse componente do cabeçalho, ele está aqui dentro do share module, aqui, o header component. E é claro, para quem já acompanha aqui um tempinho, sabe que eu gosto de fazer aqui esse app material module, que é para evitar de ficar colocando vários importes aí no nosso módulo. e a gente vai ver que a gente não vai precisar mais desse módulo. E essa prática aqui, ela agora caiu em desuso com o uso do standalone components. Indo aqui para produtos, nós temos o nosso módulo de produtos, onde nós temos a lista de produtos e o formulário. Nós temos o serviço aqui, que é para poder fazer a parte da API. temos também o modelo de produto, que é para cada propriedade do produto. Também temos o roteamento, que o padrão é a lista de produtos, ou então o formulário de produtos. E aqui nós também temos os componentes. A lista de produtos, nós temos aqui um ng-for, utilizando aqui o async pipe também, que é para poder renderizar cada produto e os detalhes de produto, adicionando também no carrinho. E o formulário de produtos, que é simplesmente um formulário aí, bem padrão, nada demais. Onde nós temos aqui um form group, com várias coisas, com vários campos, validações. Também bem padrão, que a gente já viu aí em outras aulas. E, por final, nós temos o carrinho. O carrinho também é um módulo separado. Nós temos apenas aí um componente, que é o cart component, que é a página de carrinhos. Esse componente, se a gente abrir, apenas tem aí o atubar, e também os itens, e o total, que são a lista de itens e o total. Então, são esses dois componentes. Esse é o componente de itens, e esse é o componente de total. Então, se a gente abrir aqui a lista de itens, é apenas a iteração de cada item, e cada item vai ter aí o HTML, para poder renderizar essa linha aqui, que é a imagem, o nome e a descrição do café, o drop-down com a quantidade, o total e o total aqui calculado, dependendo da quantidade, e o botão de deletar. E, se a gente for vir aqui no serviço, por último, todo o serviço é baseado em RXJS, utilizando aí observables, né, com o behavior subject, e nós temos aí o RXJS inteirinho aí, fazendo o cálculo da quantidade de itens que nós temos no carrinho, calculando o subtotal. Esse serviço está funcionando, guardando o estado do carrinho, já que o botão do carrinho está em um componente, que é o cabeçalho. Quando a gente chega aqui na lista de carrinhos, a gente clica, também consegue atualizar. Aqui também a gente consegue atualizar. Então, como é compartilhado, a gente está utilizando aí um serviço meio que global, fazendo todos esses cálculos com RXJS. E depois a gente vai reescrever isso aqui tudinho com Signals. Agora que a gente já sabe como a aplicação funciona, a gente vai começar a mudar essa aplicação para Standalone Components. Como é que a gente vai fazer isso? Como sempre, como eu gosto de mostrar aqui no canal, a gente vai para a documentação, que é a nossa melhor amiga. Angular.dev, que é a nova documentação, a gente não acessa mais o Angular.io. Se a gente quer modificar para Standalone Components, eu vou vir aqui na busca e vou digitar Standalone Components. O primeiro resultado que vai aparecer é esse para migrar uma aplicação existente para Standalone. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Então, eu vou escolher essa opção. Tem esse vídeo também que vocês podem assistir. e aqui existe um Schematic que nós podemos utilizar para poder ajudar a gente. Mas antes de atualizar, é importante que a gente esteja utilizando o Angular 15.2 ou mais atual. A gente está utilizando o 18 aqui, então está ok. A aplicação faz o build sem erros. Nós estamos utilizando aqui o ng-serve, rodando a aplicação, então não tem erro nenhum, não precisa se preocupar. E o terceiro é ter uma branch do Git e essa branch não está, o que nós chamamos de suja, né? A gente não tem nenhum commit pendente aqui nessa branch, está tudo comitado, então está ok. Inclusive, eu vou até parar aqui a execução com o Ctrl C e eu vou criar uma branch nova aqui chamada YouTube para, caso vocês queiram, ir acompanhando as mudanças que nós vamos fazer nessa branch. Então, eu vou fazer tudo a partir dessa branch. E aqui, quando a gente roda esses schematics, nós vamos rodar três vezes. Primeiro, nós vamos converter todos os componentes diretivas e pipes para stand-alone. Depois, nós vamos remover todos os módulos que não são necessários. E depois, nós vamos transformar a nossa aplicação para fazer o bootstrap através de uma API stand-alone e não fazer mais o bootstrap ali pelo web module. Então, tudo aquilo ali vai ser feito. Depois da migração, a gente também vai remover as classes que não precisa mais. Então, a gente vai fazer uns passos ainda manuais. Então, são quatro passos no total. Três passos aqui rodando o schematic e um passo manual onde nós vamos migrar as outras coisas como, por exemplo, o roteamento. O roteamento, dá para a gente fazer o roteamento com stand-alone também através da API e a gente não precisa mais daquele routing module que a gente costumava ter também. Então, vamos lá. Vou vir aqui em cima e eu vou copiar esse comando. vou abrir aqui o meu terminal no VS Code vou até aumentar aqui o tamanho e agora eu vou colar. Colando, vai executar vai fazer aquela pergunta primeiro para a gente. Então, são três opções nós vamos escolher essa primeira que é converter todos os componentes diretivas e pipes para stand-alone. Então, vou apertar o enter. Qual que é o caminho do projeto? Eu já estou com o projeto aberto então, se eu abrir aqui olha, está vendo? Já é a raiz do projeto então, não preciso passar nada aqui é só apertar o enter. E questão aí de um segundo já fez toda a análise e fez a migração. É importante a gente notar que também se você tiver um projeto muito grande pode ser que demore alguns segundos mas foi bem rápido fazer para esse projeto pequeno e 18 arquivos foram modificados. Eu vou minimizar aqui e nós vamos ver aqui quais são os 18 arquivos que foram modificados. Todos os arquivos foram modificados nenhum arquivo foi removido ainda. Vou começar aqui pelo products module olha, as declarações foram removidas e foi adicionado no import então, existem algumas coisas importantes aqui que a gente precisa notar. O share module também as declarações foram removidas e foi adicionado o componente no import. Se a gente abrir aqui por exemplo o header component agora vocês vão ver que aqui o stand alone agora está como true ou seja, está indicando que esse componente agora é stand alone ele não precisa de um modelo e tem os imports todos aqui é por isso que eu falei aquela hora que aquele módulo do app material module aquela prática entra em desuso porque agora todos os imports que a gente precisa são colocados diretamente no componente e a gente consegue ainda ter módulos também utilizando aqui o stand alone o legal dessa prática é que mesmo hoje se você tem uma aplicação mesmo você não fazendo a migração dos seus componentes atuais para stand alone você consegue ter uma aplicação híbrida ou seja uma aplicação que ainda está utilizando um módulo e uma com componentes que dependam dos módulos e também componentes stand alone então a minha sugestão é da próxima vez que você for criar um componente na sua aplicação já cria como stand alone para você não precisar fazer essa migração depois então todos esses componentes aqui a gente vai ver que vai ter os componentes do Angular Material e além disso olha que coisa interessante vocês vão ver que está vendo aqui o ng4 o currency pipe todos esses componentes aqui todas essas classes aqui antes elas faziam parte desse como módulo então é o como módulo que já tinha todas essas coisas básicas do Angular para a gente e agora que a gente está utilizando stand alone components a gente precisa de forma explícita dizer que a gente vai precisar utilizar o ng for que a gente vai utilizar o ng if ou switch enfim e outra coisa super importante também eu vou até abrir aqui o módulo em si note que nós não temos mais as declarações agora os módulos como eles são stand alone caso você crie aí na sua aplicação e funcione de forma híbrida ou seja com ng modules e também com stand alone components para você poder utilizar um stand alone component dentro de um módulo a gente não coloca mais nas declarações vai aqui diretamente para o import então essa é uma coisa também muito importante então com isso feito o que nós vamos fazer eu vou fazer um npm run start aqui que é um ng serve por trás dos panos para a gente ver se nossa aplicação compila sem nenhum erro é sempre importante a gente fazer esse passo antes de prosseguir para o próximo passo e antes também da gente comitar esse código para a nossa branch então a aplicação ela continua aqui funcionando vou adicionar o meu café consigo ir para o carrinho consigo remover consigo atualizar consigo ir para o meu formulário tem a validação e salva funciona e continua funcionando se continua funcionando a gente pode voltar aqui e a gente pode comitar esse código então stand alone components passo 1 então vou deixar aqui para comitar com isso feito vou parar novamente a execução e nós vamos rodar novamente o mesmo comando você pode vir na documentação copiar de novo esse comando ou apenas usar a satinha para cima ou satinha para baixo do seu terminal e rodar novamente eu vou colar novamente aqui apertar o enter vai fazer a pergunta de novo só que dessa vez eu vou escolher essa segunda opção que é remover os ngmodules que não são mais necessários apertando o enter de novo o projeto aqui já está na raiz não precisa se preocupar só apertar o enter novamente alguns segundos depois nós temos aqui a migração foi feita deletou dois módulos e fez o update de alguns outros vamos ver aqui quais foram as mudanças deletou o app material module a gente realmente não precisa mais desse arquivo porque lá nos componentes a gente já tem dentro do import do componente os módulos ou melhor os componentes diretamente sendo importados então realmente o módulo caiu em desuso e o time do Angular também migrou o Angular material todos os componentes também para standalone components o share module só tinha um componente a gente também não precisa mais desse módulo aqui e o products module agora a gente só está fazendo a limpeza que é remover o app material module e remover também o share module esteja utilizando então essas foram as mudanças e é claro remover também aqui dos importes os módulos que nós não estamos mais utilizando então esse passo é apenas uma limpeza a gente pode novamente rodar aqui o ng serve para poder confirmar que continua funcionando e a gente confirmando que está funcionando a gente pode comitar esse código e partir para o terceiro passo e nós temos aqui um erro então por isso que é sempre importante a gente testar a aplicação e não fazendo não rodar o comando e já ir comitando está tendo um erro vamos voltar aqui no terminal para poder ver qual que é esse erro está falando que o app header não é um elemento conhecido e aqui dentro do app component linha 7 então já vou abrir esse componente não reconhece por que que não reconhece porque aqui dentro do app module é onde a gente tinha o share module no primeiro passo continuou funcionando porque a gente transformou o standalone component que era o app header em standalone component estava importado dentro do share module e a gente tinha o share module então continuava funcionando agora a gente não tem mais esse módulo a gente perdeu acesso aqui do app header o app.component a gente não tem aquele standalone true aqui ainda por que olhando aqui dentro do app module nós estamos fazendo bootstrap do app component a gente vai precisar mudar isso aqui no terceiro passo mas caso você seja trabalhando num projeto grande não consiga fazer todos esses passos de apenas uma vez e não quer quebrar o build o que que nós vamos fazer para que a aplicação continue funcionando a gente vai importar esse header component aqui dentro do app module e eu vou fazer aqui o import também para que a nossa aplicação continue funcionando com isso feito vai recalcular agora sim consertamos o erro de compilação vamos fazer aqui um refresh e continua funcionando então agora sim esse passo está ok nós podemos comitar o código e prosseguir como próximo passo então aqui stand alone components passo dois nós vamos voltar aqui no terminal e nós vamos executar o comando por uma terceira e última vez então vamos apertar enter novamente vai fazer a pergunta nós vamos escolher a última opção que é fazer o bootstrap da aplicação utilizando as apis stand alone vamos clicar no enter a aplicação já está na raiz só apertar o enter de novo e a migração foi feita agora olha que legal já deletou o app module atualizou o main .ts que é o arquivo principal da aplicação do Angular é onde a gente fazia o bootstrap ali fez o update do app component também vamos ver quais foram essas mudanças primeira coisa o app module foi removido e agora que o app module foi removido se a gente clicar aqui no app component agora sim nós temos aqui o stand alone está como true nós temos o router outlet porque a gente precisa por conta dessa tag e o header component também foi importado aqui agora porque nós estamos utilizando aqui o header component então é legal que esse schematic ele faz toda uma análise da sua aplicação já faz os imports para você já coloca tudo certinho pronto para você poder utilizar e se a gente verificar as mudanças do main do main.js é o arquivo que foi mais modificado porque agora nós vamos fazer o bootstrap da aplicação diretamente aqui nós vamos passar o app component deixa eu abrir esse aqui vai ficar melhor para poder mostrar do que fazer a diferença então nós vamos fazer aqui o bootstrap da aplicação diretamente aqui no app component no lugar de fazer o roteamento pelo pelo módulo nós também temos aqui o app routing module nós ainda estamos utilizando o roteamento via módulos nós temos aqui o http client e esse é o módulo das animações que é lá do angular material que quando você faz o setup do seu projeto com angular material ou você adiciona animações ou você não adiciona animações e isso era um módulo que a gente tinha aqui que era o noop animations module que eu escolhi não ter animações para essa aplicação se a gente agora for testar a aplicação de novo deixa eu fazer aqui um npm run start novamente para verificar se tudo continua funcionando antes da gente prosseguir para o próximo passo e a aplicação continua funcionando aparentemente a gente consegue fazer aí tudo com aplicação perfeita agora voltando aqui para o nosso código fonte nós não temos mais o app module nós ainda estamos utilizando aqui esse módulo ou seja não está completamente 100% standalone porque nós ainda temos o product module e nós também temos o app route module se a gente notar o porquê que o product module e o cart module não foram removidos é porque aqui no roteamento a gente está fazendo a referência para o módulo então a gente ainda precisa desses módulos para a aplicação funcionar então executando esse schematic do angular três vezes é 85% número aleatório que a gente consegue migrar nossa aplicação para standalone nós ainda vamos ter que fazer passos manuais para migrar e esses passos são justamente em relação ao roteamento então a gente precisa reescrever esse roteamento aqui utilizando a API standalone para que a gente consiga remover todos os módulos da nossa aplicação e exatamente isso nós vamos fazer agora no próximo passo então vou fazer aqui meu commit standalone components step 3 e nós vamos começar a fazer as mudanças do roteamento nós vamos começar a fazer a migração do roteamento utilizando standalone APIs a partir desse módulo de produtos então nós temos aqui esse product routing module e nós vamos utilizar agora a convenção para poder criar esse arquivo de roteamento você pode reutilizar esse mesmo arquivo só que a comunidade tem uma convenção agora também como não é mais um módulo nós vamos criar um outro arquivo dentro aqui da nossa pasta de produtos então vou criar esse arquivo nós vamos chamar também de products só que agora vai ser routes .ts então é só as rotas de produtos aqui dentro nós vamos exportar uma constante então a gente vai declarar uma constante eu vou chamar de product routes de novo também é uma convenção e o copilot até já me dá aqui também uma o intelligence que é do tipo rotas deixa eu fechar aqui aqui nós vamos importar essas rotas que é do angular router só vou colocar aqui com aspas simples e não aspas duplas e aqui dentro nós vamos colocar quais são as nossas rotas aqui eu vou até dividir a tela nós temos essas duas rotas a gente pode simplesmente copiar que o código é exatamente o mesmo aqui nós só temos que fazer o import dos dois componentes está feito o import e com isso a gente consegue reescrever o nosso arquivo de rota de produto nas rotas stand alone nós não precisamos mais utilizar aqui esse módulo então esse é o primeiro passo o carrinho eu não vou fazer isso porque eu vou mostrar uma novidade que foi introduzida no angular também nós vamos trabalhar agora com app routing module aqui também novamente nós vamos criar um novo arquivo e eu vou chamar de app vou seguir essa mesma convenção aqui então app . routes .ts aqui dentro eu vou fazer a mesma coisa eu vou fazer um export da constante depois a gente vai importar essas constantes em outros arquivos e eu vou chamar de app routes que também aqui é do tipo das rotas do angular e aqui só consertando também o import para aspas simples e aqui dentro agora nós podemos também colocar as nossas rotas as rotas vou colocar essa primeira aqui de novo não tem mudança nenhuma em relação a isso nós apenas vamos fazer um redirecionamento para produtos caso seja uma rota vazia e aqui na rota de produtos vai ser um pouco diferente eu vou copiar aqui para a gente poder ter uma base vou botar aqui mais para baixo mas é o seguinte o caminho vai continuar sendo produtos o intellisense está me dando outra coisa aqui nós também vamos colocar aqui o load children utilizando também o lazy loading nós também vamos fazer aqui essa esse import só que o import aqui vai ser o que no lugar de products module vai ser o arquivo novo que a gente criou que é o products routes com isso você pode vir aqui e importar aquela constante que a gente criou se você preferir botar um r aqui de rota em vez de m de m d colocar um r de rota você pode colocar também o meu toque pede que eu coloque um r lugar de m então com isso a gente continua tendo aí um roteamento lazy loading só que agora não utilizando mais módulos e sim aquele arquivo de rotas e como é que a gente faz com a questão do carrinho você pode fazer também a mesma coisa com o carrinho só que esse carrinho se a gente for olhar aqui esse cart routing module só tem um componente com a introdução das standalone apis o angler também introduziu uma funcionalidade nova que é o lazy loading de componente a gente tem um lazy loading de módulos né ou agora de múltiplas rotas ou então o lazy loading de um componente apenas então nós vamos declarar aqui deixa eu voltar para eu não perder vou declarar aqui o path né o caminho também é de carrinho só que agora no lugar de utilizar load children ou seja de carregar os filhos eu vou colocar load component aqui para o load component de novo vou usar aqui a arrow function só que aqui no lugar de carrinho vai ser o que olha aqui dentro do cart routing module nós estamos utilizando o cart component então nós vamos carregar o cart component diretamente então vim aqui olha que é o cart e aqui cart component e aqui eu vou colocar um R de componente no lugar de rota e fazendo ponto aqui nós temos o intelligence do cart component então agora nós temos um arquivo de rotas da aplicação onde nós temos o lazy loading de produtos que continua funcionando como se fosse um módulo mesmo que é um conjunto de rotas para arquivos diferentes para componentes diferentes e também o lazy loading de apenas um componente então a gente vai ter que fazer isso para cada módulo que a gente tiver na nossa aplicação e caso você tenha módulos com apenas um componente que antes como a gente tinha que ter o lazy loading e só tinha só um componente teria que criar um módulo só para um componente agora a gente já consegue fazer esse lazy loading de forma direta uma última mudança agora é passar a utilizar esse roteamento aqui que é o app routes que é o ponto de entrada aqui da nossa aplicação o que que nós vamos fazer vamos aqui no main .ts olha que aqui nós estamos utilizando esse app routing module que antes era o ponto de entrada de roteamento então nós vamos remover e aqui nós vamos utilizar um outro provider nós vamos fazer o provider das rotas então o angular também tem um provider das rotas que é o provide router e esse router aqui nós vamos pegar o app routes que vem aqui desse app routes é por isso que aqui nesses arquivos a gente coloca esse export aqui na frente pra gente conseguir importar depois da mesma forma que nós fizemos aqui também no produtos a gente também exportou pra gente conseguir importar aqui dentro do app routes e aqui é routes então deixa acertar aqui também pronto então com isso a aplicação vai passar a funcionar com esses arquivos routes que a gente criou sem precisar de utilizar o routing ponto module vamos ver se isso funciona vou fazer um clear e um npm run start voltando aqui pro browser a aplicação renderiza a gente consegue adicionar café a tela funciona continua funcionando perfeito a parte manual continua funcionando agora o que nós vamos fazer eu vou aqui apertar o ctrl c nós vamos ter que manualmente deletar ou então você pode tentar remover os módulos que não precisam mais vamos ver se dá certo da gente executar novamente o standalone e pedir para remover os módulos que aqui é a segunda opção de novo remover os módulos desnecessários então não não fez nada então o schematic ele não consegue remover automaticamente para a gente esses módulos que ficaram ainda então a gente vai ter que fazer isso manualmente quais são os arquivos vou começar aqui pelo app routing module então deletar aqui o produto nós temos o products module que estava fazendo referência ainda ao routing module então a gente pode remover aqui o products module podemos remover também o routing module não precisa mais dele e dentro do módulo de cart que é o carrinho a gente tem o cart module podemos remover e o cart routing module também podemos remover então agora é só fazer essa limpeza manual aí de todos os módulos da aplicação e a gente não tem mais nenhum módulo aqui dentro nenhum ng module dentro da aplicação vamos testar novamente para ver se funciona então de novo aqui um npm run start deu um problema deu um problema aqui que está falando que no main.ts tem um import então a gente esqueceu aí de limpar os importes você pode deletar manualmente eu gosto de utilizar command shift p o ts hero do organize imports é um módulo que já é um plugin do vs coach que já foi depreciado mas eu continuo tendo ele instalado ele continua funcionando então e se continua funcionando a gente não mexe então agora sim vou voltar aqui para o terminal compilou com sucesso deixa eu parar e eu vou fazer a compilação do zero de novo só para não ter nenhum problema compilou com sucesso agora sim a nossa aplicação aparentemente continua funcionando tudo continua funcionando e a nossa aplicação não tem mais módulos nenhum podemos fazer o commit aqui então aqui stand alone components passo 4 vou até fazer publicar a branch também caso vocês queiram ver aí depois dessa aula agora uma pergunta que vocês podem estar se fazendo é se eu não tenho mais o ng modules como é que a gente vai organizar a aplicação porque querendo ou não o ng module ajudava a gente a organizar a aplicação a resposta é a gente vai continuar organizando da mesma forma que a gente organizava antes se você está fazendo essa organização por domínio você pode continuar criando aí os seus diretórios as suas pastas para poder organizar a sua aplicação do jeito que você sempre fez isso não precisa mudar eu inclusive recomendo que você continue fazendo isso porque senão você vai acabar contendo vários componentes aqui debaixo do app até por questões lógicas por questões de facilitar o entendimento de como uma aplicação está organizada como quando você pega o código então recomendo que você continue também organizando as suas aplicações por diretórios de forma que faça sentido para o projeto que você esteja trabalhando então quanto a isso não precisa se preocupar não precisa mudar a forma com que você trabalha a questão é que a gente não tem mais o ng module mesmo podemos continuar trabalhando sem problemas a nossa aplicação agora ela é completamente stand alone um último detalhe aqui desse vídeo eu vou abrir aqui o terminal e suponha que a gente vai criar agora um novo um novo componente então ng gc eu vou criar dentro de produtos então products e vou criar como product item por exemplo esse é um componente novo que vai ser gerado aqui dentro de produtos eu vou clicar em enter e ele criou aqui esse product item olhando esse arquivo aqui ele já cria agora como stand alone porque a gente já fez as mudanças também mas caso a sua aplicação dependendo da versão que você esteja utilizando aqui eu estou usando a versão 18 mas antes da versão 18 você pode vir aqui no angular .json aqui tem o schematics de componente se não funcionar isso para você você pode colocar aqui o stand alone true que aí sim a partir desse momento vai passar toda vez que você fazer um ng gc ou ng generate component vai passar a criar o stand alone versões 15 16 17 você vai precisar fazer isso daqui a partir da versão 18 você não precisa mais fazer isso porque por padrão já vai gerar o componente stand alone para você caso você faça essa migração então fica aí essa última dica e agora que nosso projeto já está todo no modo stand alone a gente vai continuar a explorar as novidades das versões 14 em diante do angular obrigada por assistir o vídeo e como sempre vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima